Oi, criança! Tô sem tempo, né? Mas vou arrumar um tempo pra ti. Muito obrigada por toda ajuda e esforço que vocês estão fazendo pra me ajudar. E eu tenho recebido algumas mensagens que eu não sei se eu choro ou se eu te consolo. Pix de R$2,50, R$3,70, R$4,25. São anônimas, mas eu queria muito te agradecer. Muito. Tu não sabe o quanto tem feito diferença, tá? Sou muito grata a você que tá me ajudando aí com valores maiores, R$100, R$200, R$50. Gente, eu recebi Pix de R$1.500, você acredita? De R$1.000. Mas o teu Pix de R$2, de alguma coisa, R$3, R$4. Eu queria te mostrar como você é importante, essa tua missão é maravilhosa, é linda. Então não se constranja, não me manda mensagem lá junto com o compramante, daí me perdoa, é o que eu tenho. Eu não tô tendo tempo, então quando eu tenho um tempinho, eu vou lá e abro as mensagens e respondo. Sabe o que que é isso? Isso aqui é esponja de lavar louça, com certeza você usa na tua casa. Você sabe muito bem pra que que serve, tá? E nesse momento que as pessoas perderam tudo, tudo. Eu tô falando de mim, que tô indo pra linha de frente, na limpeza, ajudando na distribuição, ajudando no carregamento. Minhas mãos não são delicadas pra classificação e separação de coisas. Minhas mãos são feitas pra carregar ou descarregar. Sabe quanto que custa que eu paguei hoje? Hoje, domingo, dia 19, 19 do 5 de 2024. Eu paguei R$3,49 de 10. Não, não é de uma, é de 10 lá no atacado. Comprei muitas, muitas mesmo. Sabe por quê? Quando chega o caminhão que você, aí na tua cidade, ajudou a carregar? Tem roupa, tem calçado, tem foro de cama, tem ração animal, tem leite, tem arroz, feijão. Não é muita coisa, mas tá chegando, né? Nos caminhões, tipo, um caminhão vem lotado, mas a maior parte é roupa, calçado e coisas de cama, brinquedo, tudo que se imaginar. Cada caminhão chega com um pouco de cada coisa. Só que produto de limpeza tá chegando muito pouco. Então, os voluntários, nós, não temos dinheiro sobrando, né? A gente tá se doando, nós temos tempo, nós somos agricultores, nós temos da roça. Na roça não dá pra fazer nada, tá tudo destruído. Ou, assim, não é época de plantar também nada. A gente tá lá, tá? Todos os dias lá no ginásio, no polio, a gente chama de QG. Fazendo aí a distribuição desses caminhões que chegam carregados, que estão chegando na nossa cidade. Eu garanto pra você que tá sendo entregue. Mas o teu fixe é importante. Pra comprar essa esponjinha de louça que não veio naquele caminhão. Pra nós levar junto, quando as pessoas, os voluntários, descem, esfregar a casa das pessoas, limpar, levar, distribuir. Eles pedem produto de limpeza. Eles querem lavar a única colher que conseguiram catar no meio da lama. Eles querem lavar a única panela que estão encontrando no meio da lama. Eles querem limpar, porque eles sabem o suor que foi pra comprar aquele utensílio que eles estão encontrando no meio do barro. Então, o teu fixe de três reais, de dois reais, de um real, de mil reais, é muito importante nesse momento. Não se menospreze. Não fica sentido, não fica culposo, porque você não pode estar aqui conosco. Você tá me dando a oportunidade de levar um acalento pra essa pessoa. Pra ela limpar o que ela tá encontrando. Aqui tem dez. São dez famílias que vai ter uma esponjinha pra lavar seus utensílios. Com três reais e quarenta e nove, eu comprei dez. Isso aqui é detergente. Ah, é do mais comum. É. Eu paguei um real e sessenta e três centavos cada um. Tem, eu acho que, mais de cinquenta aqui que eu comprei. Preciso te mostrar a nota? Só se tu quiser, bota nos comentários que eu te mostro a nota. Hoje foi gasto aí mais quatro mil reais. Quatro mil reais. Que aquele teu fixe de dois, de três, de sete, de dez, de cinquenta, de vinte. Todos eles vão juntando e dá um valor. Hoje eu gastei mais de quatro mil reais de novo no mercado. Hoje é domingo, dia dezenove de maio. Entendeu que é de extrema importância? Que você saiba que todo valor é importante. Se tu pode ajudar com mais, se tu pode ajudar com menos. Daia, eu não tenho dinheiro, nem dois reais pra te enviar. Mas com certeza você ajudou a carregar algum caminhão. Você tirou alguma coisa da tua casa e você enviou pra nós. Tem mercadoria sendo desviada? Tem coisa acontecendo? Tem. Mas saiba que tem muita coisa boa acontecendo. Tem muitas famílias sendo ajudadas. Tem muito ainda pra fazer. Que nem diz o outro, né? A gente já tá nessa peleia aí desde o dia vinte e nove de abril. Quando começou a chover aqui. Dia trinta de abril. Começou o desespero dia primeiro de maio. Já começou a cair barreira. Já começou gente a ficar desabrigada. E ali só piorou. Hoje é dia dezenove de maio, gente. Praticamente vinte dias que eu estou dormindo pouco. Comendo assim. Tô comendo bem. Mas parece que a comida não... Sabe? E quando eu consigo ir... Nem outro dia que eu fui e comprei os produtos sem glúteos, sem lactose. Hoje que eu consegui comprar produto de limpeza pra levar. Isso aqui, ó. Que boa. Eu paguei oito reais um galão de cinco litros. Isso, gente. Não tem preço pra pessoa que perdeu tudo e precisa desinfetar, deslimpar a casa dela. Isso aqui, gente. Eu paguei seis reais. Cinco e novento, cinco e oitenta. Uma coisa assim. É o mais comum. Mas as pessoas precisam se sentir limpas também. Tá? Então... Por favor. O que tu tá me mandando é de extrema importância. Não importa o valor. Dá uma olhada aqui, ó. Quatro mil reais. Ó. Ai. Absorvente. Detergente. Arroz. Mais arroz ali. Óleo de cozinha. Sal. Papel higiênico a gente tá fracionando. Botando de quatro unidades. Porque se tu entrega um pacotão, os outros ficam sem. Lá tem erva mate. Café. Leite em pó. Fubá. Aqui tudo é biscoito. Macarrão. Molho. Pras pessoas. Gente, qualquer valor é de extrema importância. Então, não se sinta menosprezado. Não se sinta culposo. Porque tu não pode estar aqui. Sempre que tu me vê em cima do caminhão. Botando um vídeo aí do pessoal limpando. Seja eu junto. Ou as pessoas voluntárias que são da nossa equipe. São mais de... Eu acho que deve ter umas duzentos, trezentos pessoas nesse momento. Nos grupos que eu tô. Mas tem grupo aí, ó. Do Brasil todo aqui embaixo limpando. Eles tão vendo as dificuldades das pessoas. Nós estamos fazendo chegar na mão. É como se você pegasse na mão daquela pessoa, desse vídeo. Dessa casa que tá sempre... É você que tá fazendo isso, gente. Isso é muito, muito importante. Então, não se sinta menosprezado. Menosvalia. Porque você não tá aqui. Tu queria tá aqui. Tu queria fazer mais. Faz o que tu pode. Se tu não pode fazer nada, dobra teu joelho. E agradece por nós. Pela nossa saúde. Por nós ter esse tempo disponível. A gente não tem dinheiro. Não temos dinheiro, mas temos contato. Nós temos disposição. Nós temos o braço forte. Pra fazer o que a gente tá fazendo. Então, você, nesse momento, é a nossa âncora. Sem essas doações. Seja no meu Pix. Ou outra pessoa que você tá ajudando. No meu caso, você pode adquirir meus cursos. Você pode assistir meus vídeos lá no YouTube. Que a verba do YouTube vai pra isso também. As vendas dos cursos vai pra isso também. Como é que tu vai fazer depois? Eu não sei. Deus proverá. Deus proverá pra mim. Eu não tô nem conseguindo ver o que falta na minha casa. O tempo não seca nem pra secar as roupas aqui. Eu tô sujando porque não tem sol. Então, assim, eu tô fazendo o máximo que eu posso. Porque você tá me incentivando todos os dias. Essas mensagens lindas que vocês me mandam. Essas... Eu não consigo responder todo mundo. Mas eu consigo ler. Eu consigo escutar você de todas as formas. Então, não se menospreze. Você tá fazendo isso aqui, ó. Foi você que fez isso aqui. E quarta-feira eu vou levar isso aqui. E eu vou pedir pras pessoas botarem um depoimento pra você. Pra você se sentir ainda melhor. Porque uma esponjinha de louça. Um detergente. Um sabão caseiro que a Moeirá tá fazendo aí, né? Que nem tem sabão caseiro aqui. Sabão de soda, né? Elas tão fazendo. Isso é maravilhoso, gente. Você não sabe o valor que isso tem. Aquela roupa que tu botou no caminhão pra chegar até nós. Aquele travesseiro que você tirou. Aquele calçado que você tirou. Você não sabe o quanto isso é importante nesse momento. Então, não pare. Não se sinta preso. Não se sinta culpado. Continue vivendo. Trabalhe. Faz. Continua tua vida. Tu sabe que você tá fazendo o que você pode. E o que você não pode também. Tá bom? Então, muito obrigada. Continua assim, sabe? Agradecendo demais a Deus, em primeiro lugar. Por me colocar nesse momento aqui, à frente disso. Junto com outros milhares de voluntários do Brasil todo. Eu me sinto honrada por estar te representando nesse momento. Tá bom, meu anjo? Fiquem todos bem. Tchau. 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 Tchau.